Outro cantos no mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. As vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você vem sem mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não me entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blesse do jogador. Eu sou, eu fui, eu sou, eu sou o céu do sacrifício. Eu sou a placa de contramão, o sangue molhar do vampiro e as ruas de maldição. Eu sou a placa de contramão, o sangue molhar do cavalo. Eu sou a placa de contramão, o sangue molhar do cavalo. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Eu sou a placa de contramão, o sangue molhar do cavalo. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, não. Das estrelas eu sou o brilhado, a pesca do pescador. Eu sou a placa de contramão, o sangue molhar do cavalo. Eu sou a dona de casa, nos tag-fags do mundo. Eu sou a mão do carrasco, o surrasco, o larro, o fio. Eu sou a mosca na sopa, e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do seco, e a sequina da decisão. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô. Eu sou o filho, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho. O filho, o filho, o filho, o filho, o filho. Eu sou o início, o fim e o meio. E aí E aí Abertura